Bom dia a todos, quero aqui cumprimentar Paulo Aquino, assessor do deputado Ezequiel Neva, nosso amigo professor Xavier, queria aqui cumprimentar a Janete e o Ivan do nosso nobre Conselho de Saúde, muito atuante e importante em nosso município. Queria aqui cumprimentar o Brito, grande colaborador aqui do município de Cacual, do projeto líder do SEBRAE, do Conselho de Turismo, muito obrigado Brito por sua presença, sempre atuante aqui. Cumprimentar aí a família Salles aqui presente e de antemão parabenizar, Cleide, pelo evento, realizado por ocasião da Semana Nacional dos Museus, onde Cacual teve a oportunidade de conhecer o trabalho da família Salles, no carinho, com a nossa cultura, com a nossa história, com o Mini Museu Salles. Parabéns e agradecer aí o presidente da FUNCAL, Pedro Rabelo, pela iniciativa. Queria aqui cumprimentar o meu amigo Toninho do Jornal, presidente do PSB, e também os jovens Jaine Ferreira, aluna do Carlos Gomes, e Guilherme Mendes, aluno do Bernardo de Guimarães. Em seu nome, cumprimentar todos os jovens que abrilhantam essa sessão no dia de hoje. Dizer que estamos solidários aí a essa demanda, a essa reivindicação justa dos jovens da nossa cidade. Sabedores que, presidente, já foi votada, aprovada, em 2019, a lei... a lei... deixa eu achar o número dela aqui... 4.295 de 2019. que nada mais é do que um programa para garantir, para gerar renda e emprego para os nossos jovens. Então, Toninho, quero dizer que a gente vai estar aí acompanhando todo esse processo a partir de agora, e juntamente com a presidência dessa casa e demais vereadores. e, de antemão, presidente, queria que a mesa encaminhasse aí para o executivo municipal, para o prefeito municipal, pedindo explicações, por que que essa lei ainda não foi efetivada? Por que, de fato, não estamos cumprindo o que foi votado nessa casa de leis? E também gostaria de receber essas explicações da própria Câmara Municipal, Capiche. Gostaria que fosse encaminhado aí, quais as dificuldades que a Câmara Municipal de Capual está encontrando para colocar essa lei em prática, esse programa. Acredito que há uma boa vontade do atual presidente, precisamos entender quais as dificuldades. Então, Toninho, parabenizar mais uma vez você por essa luta aí pelas políticas públicas para o nosso jovem aqui de Capual. Queria aqui cumprimentar, Isaiuto, você na sua pessoa, a todos os funcionários da Semagre, e aproveitar e fazer uma cobrança aí para que a sua secretaria possa encaminhar para essa casa de leis o cronograma de atividades para a semana, para que a gente possa efetivamente, Toninho, acompanhar as ações aí da secretaria. Eu, nesse momento, nem tenho nem como elogiar e nem como criticar a secretaria, porque não consigo identificar onde que a secretaria está atuando, e quem as pessoas estão sendo beneficiadas, qual é o trabalho executado, e a gente gostaria muito que isso chegasse a essa casa de lei. O cronograma antecipado da semana seguinte, Presidente, gostaria que se encaminhasse ao ofício da secretaria, fazendo essa solicitação do cronograma e de atividades da secretaria. E, se possível, também um relatório do que vem sendo executado, Isaiuto, para que a gente possa acompanhar o trabalho de vocês. Aí, Capiche, queria aqui agradecer ao prefeito Adaito Fúria e ao secretário da SEMA, Sandro Coelho, que prontamente atendeu o nosso ofício, solicitando atenção às demandas do setor produtivo de Cacual, e modificou a lei nº 3.241, de 2013, que alterou de dois para quatro anos a validade das licenças ambientais, beneficiando as pequenas e médias empresas de baixo e médio impacto ambiental em suas atividades. Dizer como uma lei dessa é importante para desburocratizar o setor, para que possa também dar um fôlego para o empresário, para o empreendedor, poder produzir, ainda mais nessa época de pandemia, nessa época tão difícil de você manter emprego e renda aí para a nossa cidade. Então, parabenizar ao Sandro novamente e o prefeito Adaito Fúria por essa visão, dessa necessidade de contemplar o setor produtivo, que é o que gera emprego e renda aqui na nossa cidade. Parabenizar também o prefeito Adaito Fúria de atender também uma reivindicação nossa, uma indicação nossa de estar transferindo a sede da Autarquia de Esportes para o espaço do Teleclube. Sabemos que o prefeito fez uma ação lá agora essa semana determinando que realmente aquele espaço fosse recuperado, que se implantasse ali um espaço de lazer, uma praça, um parque, para que realmente aquele espaço venha a ser ocupado de uma maneira que a comunidade se beneficie com aquele espaço. É um espaço que está lá há mais de oito anos, abandonado, entendemos que a Autarquia indo para aquele prédio possa ali, Paulinho, dar atenção e manter aquele prédio ali, aquele espaço, em condições que o nosso munícipe possa fazer uso de uma maneira muito bacana. Fiz uma indicação também, presidente, para que o prefeito crie por meio da CEMICT o Plano Municipal de Turismo. Somente para dizer da importância desse plano, presidente, sem o Plano Municipal de Turismo constituído, não se recebe verbas federais. Então, não adianta a cidade querer crescer, projetar grandes investimentos para o turismo, estruturas, sendo que não temos ainda o sistema municipal de turismo consolidado. Já temos o conselho, mas necessitamos avançar. E o avanço é o Plano Municipal de Turismo, onde vai nortear ali a intenção do município na questão turística aqui para a nossa região. Todos sabem que Cacó tem um potencial turístico muito forte. Nós conseguimos, de forma efetiva, atrair turistas de diversos setores. Turismo de esporte, de gastronomia, turismo religioso, de eventos, o turismo de negócio, o turismo de formação, porque o turista nada mais é aquela pessoa que sai de uma cidade, Corá, e vem pernoitar aqui em nossa cidade. Então, precisamos efetivamente tratar com atenção todo esse planejamento na área de turismo para que possamos gerar emprego e renda aqui em nosso município. Para que esses jovens que estão aqui hoje pleiteando uma vaga no mercado de trabalho sejam absorvidos por esse mercado. E o turismo, Corá, já existem estudos que é o setor que mais emprega na atualidade. Então, esperamos realmente que o sistema seja implantado e o plano do municipal turismo seja construído de forma rápida, para que não possamos estar aí à margem do processo. Para concluir, Paulo Henrique, gostaria de panamizar seu discurso, sua luta para a implantação aí do complemento da lei Maria da Penha e já declarar meu voto favorável e espero que todos tenhamos a sensibilidade de fazer esse projeto caminhar. e dizer da minha última indicação também que é a construção de uma ciclovia de longo percurso. Estamos vendo em municípios como Pimenta Bueno, Rolim de Moura, se movimentando Binduim para que crie aí essas ciclovias. Também vai ser uma ferramenta para alavancar o turismo aqui na nossa cidade e Cacol está aí sem um planejamento para essa área. Então, estou indicando ao prefeito para que faça um planejamento para uma ciclovia de Cacol a Rolim, de Cacol a Espigão, de Cacol a Pimenta, onde ele achar mais conveniente, segundo o plano municipal de mobilidade urbana. No de mais, desejar uma boa semana a todos e agradeço. Me concede uma parte? Pois não, Milduim. O senhor falando da construção dessa ciclovia, de grande valia esse pedido ao prefeito, acredito que não só o prefeito, claro que na maioria de grandes ciclovias, essa aí seria à beira de rodovias federais, tendo em vista, se alguns colegas vereadores faziam uma viagem daqui para o município de Rolim de Moura, muitos ciclistas nessa beira dessa pista não têm encostamento, é um perigo danado, tendo em vista que a rodovia não tem sinalização, a sinalização está péssima e o ciclista fazendo o exercício, o passeio dele ali, correndo um grande risco de se acidentar. Na ocasião ainda brinquei com o prefeito, Fura, comentei com ele, eu falei, seria um sonho meu realizado se a gente conseguisse fazer uma duplicação dessa BR-364 até o distrito do Riozinho com a pista de ciclismo paralela com a iluminação bacana para tirar, para melhorar essa imagem daqui para o distrito. Aí sim, realmente ficaria bacana, mas é um projeto de âmbito federal, porque contempla uma rodovia federal, mas realmente a gente tem que provocar, a ideia do senhor é brilhante, temos que provocar para ver se alguém interessa pelo projeto e faz ele sair do papel. A ideia do senhor está brilhante, parabéns. Obrigado, vereador, por sua contribuição. Então, e só para informar, do meu pensamento, o melhor local para uma ciclovia seria ligar a Cacol a Riozinho, para fomentar também as atividades lá naquele distrito e para facilitar a mobilidade urbana. Então, muito obrigado por sua colaboração e concluir com uma boa semana a todos aí. Desejar a esses jovens que não percam o seu foco. Busque realmente o seu primeiro emprego e a sua primeira oportunidade, que os caminhos estão abertos e vocês vão crescer muito na vida. Muito obrigado a todos.